Olá pessoal sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje nós iremos falar sobre mais uma novidade do mercado pago né recentemente o mercado pago começou a liberar a função Open Bank bom pessoal para quem não sabe o Open Bank significa banco aberto né onde você pode estar compartilhando as suas informações com outros bancos pela qual você cadastrou tá bom e isso pode facilitar a sua vida financeira né você pode conseguir linhas de créditos é com taxas menores você pode conseguir mais limite de crédito no seu cartão e outros benefícios ok recentemente o mercado pago liberou essa função para vários clientes aí no seu aplicativo né e você pode encontrar essa opção aqui ó nesses menus ou se não tiver você pode vir aqui no canto superior esquerdo clicar nos três pontinhos e aqui mais abaixo você vai encontrar a opção Open Finance né E aí para ativar é muito fácil você vai dar um toque na opção e em seguida vai abrir para você uma tela né com alguns detalhes todas as suas contas um só app controle saldos e cartões pelo mercado pago com o Open Finance seja um dos primeiros o número de pessoas que podem conhecer o Open Finance é limitado aí galera não é alguém limitado né é algo limitado ou seja tem uma quantidade de pessoas né que podem estar entrando aí no Open Finance aqui mais abaixo Open Finance seu novo jeito de organizar as finanças controle saldos e cartões consulte todas as suas contas no app do mercado pago tenha melhores empréstimos compartilhe outros contratos e receba ofertas personalizadas olha aí galera tenha melhores empréstimo né quando ele se refere a melhor empréstimo significa pode ser uma taxa de limite liberado de forma mais alta né e também significa taxa de juros menores né porque você abrindo isso para outros bancos eles vão consultar e ver que você já tem né várias linhas de créditos aí de outras instituições e também podem estar te oferecendo uma linha de crédito bem melhor e bem mais vantajosa né em relação à taxa de juros então fique ligado viu pessoal e aqui abaixo tem algumas informações né mas o Open Finance seguro aí tem aqui algumas regras né do Banco Central tem algumas informações protegidas que você pode estar lendo também você manda nos os seus dados né como compartilhar meus dados e aqui abaixo tem essa ilustração né galera vocês podem ver aqui ó como é que funciona né as informações saem do mercado pago né você autoriza aí através do Open Finance e os outros bancos têm acesso né e novamente retorna aí aqui para o mercado pago suas informações né segundo eles dizem que é super seguro né o Open Finance ok aqui abaixo tem ó primeiro escolha os dados e o tempo de compartilhamento siga os passos do seu app até a outra instituição terceiro passo pronto depois confira tudo em Open Finance na conta do Mercado pago conheça o Open Finance e comece a usar aqui tem compartilhar dados e aí logo após galera você clicar aqui em compartilhar dados né vai abrir aí para você algumas informações né como seu nome completo é o seu CPF e outras informações né E aí você vai seguir esse passo a passo aqui ó né que escolher os dados e o tempo do compartilhamento né você pode escolher o período que você quiser tá bom e outro detalhe bem interessante pessoal é que você pode tá fazendo o cancelamento depois né se você a não quiser mais tá não tem nenhum problema e aí como ele informa o segundo passo é você vai seguir todo o passo a passo do app até a outra instituição tá muito simples muito rápido né galera segundo isso aí a ativar o Open Finance te ajuda a você conseguir linha de crédito né com taxas menores né com juros menores que é o que todo mundo quer né principalmente num tempo difícil como esse é qualquer empréstimo que venha com taxa de juros reduzida é super legal né e vindo um cartão de crédito com limite alto é melhor ainda e é isso pessoal é se você não conhecia o Open Finance aí do mercado pago eu quero te dizer que já está disponível disponível para vários clientes e quero saber de você se já está disponível também no seu app tá bom como a gente aqui abaixo deixe seu like e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu e aí e aí